Os mais belos louvores, as mais lindas mensagens, a força da Palavra de Deus. Tudo isso você ouve aqui. Nosso compromisso é com a Palavra de Deus. Aqui você ouve louvores, mensagens, a verdade do Evangelho. A sua melhor companhia está no ar. A partir de agora, começa o programa Juntos Venceremos. Uma Palavra de Deus para a sua vida. Com louvores, informações, entrevistas, tudo isso e muito mais. Na apresentação do pastor Manuel Calisto. Participe! www.tvcinec.com.br Olá meus amigos, a paz do Senhor Jesus Cristo, a paz do Senhor Jesus. A partir de agora está entrando no ar mais um programa, programa Juntos Venceremos. Comigo mesmo, pastor Manuel Calisto, seu amigo e companheiro de todos os sábados das 13h às 14h, sempre ao vivo, você que está aí nos assistindo, no www.tvcinec.com.br em todo lugar do mundo, também pelo aplicativo, no pré-história do seu celular. Mas tem aquele que senta naquele sofá bonito na TV smartphone e fica lá só assistindo diretamente na tela da TV. Para você, o meu abraço, a minha boa tarde, toda alegria do mundo para o seu coração. Hoje o programa está bonito, está recheado, está bom demais. Eu estou feliz porque Jesus está comigo, está com você e está com todos que estão aqui no programa. Juntos venceremos já prontinho, preparado para louvar, exaltar e bem dizer o nome do Senhor Jesus. Desde já quero mandar um abraço para todo o povo da Rádio Web, os mensageiros de Cristo, que já está transmitindo ao vivo também neste momento. Um abraço para todos vocês também, um abraço para a Rádio Machados FM 98.5 lá no Pernambuco. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. É muita gente que está aí pronto para ver esse povo de hoje louvando, exaltando e bem dizendo o nome do Senhor. Vamos lá, pastor Caliche, para de falar e traz gente para o palco dos adoradores. Então hoje, você viu que eu anunciei aqui em vários programas e já está conosco. Já chegou, está aqui, veio de longe, veio de Tubiara, longe, lá de Goiás. Para mim é longe, para você também, mas você que está em Goiás é pertinho demais. Então já veio, foi para Campinas, para a casa da filha, da neta, da parentela. É sempre assim, o povo vem no meu programa e vai dar trabalho para a família. Não é só ela não, é quase todos. E aqueles que têm amigo, imagina os que têm amigo, não tem parente aqui, aí vem e não quer pagar um hotel, porque diz que é caro, não quer dormir no chão, lá para casa eu não levo a TV, não aceito e fica aquela confusão. O que é que ele faz? Para a casa de um amigo. É isso aí, conosco aqui no palco dos adoradores. Vou chamar para louvar bonito, diretamente de Tubiara, Goiás, aquela mulher do vozeirão. Sabe aquela que eu tocava o clipe? Sabe? Você está lembrado? É ela mesmo, cantora Siaura Lúcia, que vai estar louvando esse louvor lindo toda a vida. O rei do mundo na voz da cantora Siaura Lúcia. Vem para cá, minha filha, vem para cá, vem para cá, vem para cá, vem para cá, a paz do Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com a senhora? Vamos louvar? Vamos pôr esse microfone aqui no ouvido? Oh, na boca, não é? É no ouvido, não é? Na boca. Boa tarde, a paz do Senhor a todos que estão nos assistindo. Para mim é uma honra muito grande estar aqui na TV Sinec, em São Paulo, capital. Que lindo! Deus realiza sonhos, Deus realiza projetos, né? Estou no projeto de Deus, estando aqui com o pastor Emanuel Calixto, se tornou um grande amigo, e as meninas da câmera, e as demais, e que Deus abençoe. Quero mandar um alô para o meu pastor Efraim Soares de Moura. E o compositor também? O compositor tem o Daniel Silva Abreu, tem o Gabriel Paran também, que é o compositor. O compositor dessa canção que vou adorar a Deus agora. E eu não chamei você para falar, não, chamei para cantar. Amém? Vamos cantar. No palco dos adoradores, cantora Siaura Lúcia. Amém. Ele está chegando por aí Ele já está vindo lá do céu Junto com seus anjos Ele vai descer Para mudar o mundo, para buscar você Tudo aquilo que na Bíblia você leu Vai acontecer e você verá Pois quem acredita no amor de Deus Sabem muito bem que Jesus vai voltar O verdadeiro rei do mundo O dono de tudo, o jovem Galileu Vem pra acabar com os teus problemas E por fim nessa tristeza Que se encontra aos olhos teus Logo, logo, uma luz vai brilhar Logo, um novo mundo vai nascer E quem está vindo aí É o homem da fé Todo poderoso Jesus de Nazaré Só basta ter fé E acreditar Em tudo que Ele te falou Vai se preparando Que eu também vou Esperar o rei Nosso salvador O verdadeiro rei do mundo O verdadeiro rei do mundo O verdadeiro rei do mundo O dono de tudo O jovem Galileu O jovem Galileu Vem pra acabar com os teus problemas Vem pra acabar com os teus problemas O programa juntos venceremos O sim nessa tristeza Que se encontra aos olhos teus E por fim nessa tristeza O verdadeiro rei do mundo 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 O dono de tudo O jovem Galileu O verdadeiro rei do mundo O sos growelo E nessa tristeza Que se encontra os olhos teus Eita, glória a Deus Até que fim que eu vi essa mulher ao vivo e a cores Cantando bonito para Jesus Vamos fazer uma palinha O verdadeiro, como é que é? O verdadeiro rei do mundo Oh, maravilha Como de tudo, o jovem galileu E não é que ela canta ao vivo, gente? Vem para acabar com seus problemas E por fim nessa tristeza Que se encontra os olhos teus Que maravilha Que se encontra os olhos teus Nossa, quantos anos faz que você canta, senhora? Olha, eu... Faz mais de dez, não faz? Mais ou menos 15 Mais ou menos 15 anos Mais ou menos 15 anos Mais ou menos isso aí, né? Nossa É verdade, é Deus que nasce Com esse, sim Com esse dom Com esse sentimento, né? Com essa vontade Com essa vontade De louvar, de cantar E de alguma coisa fazer para o nosso Deus, né? Esse CD é o novo? É o último agora Você tem quatro CDs? Tem, pela bondade de Deus Então daqui a pouquinho A gente vai conhecer um pouquinho Da história da cantora Seara Lúcia No Sofá Amarelo Aquele sofá Esse sofá está fazendo sucesso, né? Ele está, realmente O povo, quando eu gravei o meu CD O povo ficou me conhecendo Como Festa no Céu Que é o título do meu CD Agora o povo manda mensagem Fala, e o sofá amarelo? O sofá amarelo está aqui Nos aguardando Realmente é a porta do céu, né? Glória a Deus Nós começamos essa festa no céu Aqui na TV Sinec, né? Com Glória Essa glória, essa maravilha Junto com as demais pessoas Irmãos que estão aqui presentes Que estão aqui Daqui a pouquinho Já vai mostrar o rostinho deles Aqui Ô, irmã Seara Essa música aqui Deus de Jó Também Faixa 4 Também uma composição Do nosso irmão amigo Gabriel Paran Vamos cantar ela? Vamos Produção, tudo certinho aí? Na voz da cantora Senhora Lúcia Na tela da TV Sinec No programa Juntos Venceremos Deus de Jó Amém Muito linda Vai para o coração De cada um de vocês Não pense que o Senhor Te esqueceu Não fique triste Ele não te abandonou Creia nas promessas Que Ele fez Tente outra vez Tente outra vez Você é um vencedor Ao lado Dele Tudo vai ser bem melhor Ele é o Deus de Israel É o Deus de Jó Ele tem planos pra você Basta você Basta você acreditar A felicidade Não desanime A vitória vai chegar O Senhor vai instituir A sua vida O Senhor vai restaurar Seu coração O Senhor vai estar As suas feridas O Senhor vai te dar A salvação Ao lado Dele Tudo vai ser bem melhor Ele é o Deus de Jó É o Deus de Jó Ele tem planos pra você Basta você acreditar Lame por ele Lame por ele Que ele vai te ajudar Pegue tua vida Ele abre o coração Ele está batendo em sua porta Deixa deixa ele entrar Deixa ele entrar Deixa ele entrar O Senhor Acalma a tempestade É a porta pra felicidade Não desanime A vitória vai chegar O Senhor vai restituir A sua vida O Senhor vai restaurar Seu coração O Senhor vai restaurar As suas feridas O Senhor vai te dar A salvação O Senhor vai restituir A sua vida O Senhor vai restaurar Seu coração O Senhor vai restaurar O Senhor vai restaurar As suas feridas O Senhor vai dar A salvação Ao lado Dele Tudo vai ser bem melhor Tudo vai ser bem melhor Bem melhor do lado de Jesus Não vai? Mas eu estou gostando Aqui do seu lado Irmã Céu Olha Deus pode nos trazer de volta Traz Deus traz Não trouxe a primeira vez? Um milagre Todos que passam Um milagre acontece Todos que passam aqui Volta, viu? Em nome de Jesus Eu tenho certeza Que você vai voltar Então agora eu vou pedir Pra você Passar por aqui Olha, você vai ali Senta no sofazinho amarelo Amém Daqui a pouco Eu vou conhecer um pouquinho Da tua história Amém E vai cantar mais ainda Então vai lá Agora aqui, gente No programa ao vivo Ao vivo é assim mesmo, viu? Ao vivo não tem esse negócio De ficar Corta aqui, arranha ali Pega aqui, emenda lá Não, aqui é tudo ao vivo E há cores Porque eu só sei fazer Um programa animado Esse é o programa mais organizado Da TV Sinec O mais organizado é o meu Mais organizado aqui A direção gosta Porque a gente nunca erra Faz tudo certinho E tem também aqui hoje A cantora Ceaura Lúcia Já cantou Mas quem sabe Ela pode cantar mais Porque milagre acontece Principalmente aqui O cantor Que veio de longe Eu não sei se veio de Mauá Não sei Bom, eu também não quero nem saber Da vida dele Eu só Eu só quero ver ele louvando Disse que ele louva muito Faz uma dupla com a sua filha Né? E me procurou Para vir no programa Juntos Venceremos Na TV Sinec Aqui O pastor Calixto E a TV Sinec É igual Jesus Não faz acepção de pessoas O cara procura A gente traz Se não canta Quem vai dizer é você E se canta bem A gente não sabe E se canta mal A gente também não sabe Vai ficar sabendo agora Eu e você Que está em casa E nos assistindo Né? E eu estou aqui com ele Cantou Denis Silva Vem pra cá Denis Silva Vem pra cá É Denis Denis mesmo Com Y no final Denis Silva O nome é bonito Mas tu Não, tu é mais bonito ainda Né? E ele faz dupla Com a filha Kézia Lima É isso? Vem pra cá Kézia Lima Parece contigo a menina Não parece? Pra você nem dizer não Se é a tua filha Porque parece demais Mas Deus é maravilhoso Né rapaz? Muito bom Cabatão feio Cabatão feio Cabatão feio Cabatão feio Cabatão feio É assim que a gente toca o programa Juntos Venceremos Não fique triste não Minha filha Porque aqui Quem não ri chora E você veio de onde? Ribeirão Pires Ribeirão Pires É onde? Ribeirão Pires Pertinho de Mauá Pertinho de Mauá Bom, eu quase acertei Faltou só uma estação Isso mesmo Pronto Então maravilha Está aqui o cantor Denis Silva Tem Quanto CD gravado, Denis? Eu estou lançando o sexto O sexto CD? Esse seu Eu gravei cinco Minha filha Lançou um Sozinha Nós estamos com um projeto junto Daqui a pouco Tu conta ali no sofá Agora quero te ouvir cantando Você vai cantar essa música? Luta Isso mesmo Por que luta? Na glória de Deus Por que luta? Porque somos mais do que vencedores Sem luta não tem vitória Não tem vitória Na tela da TV Sinec No programa Juntos Venceremos Cantor Denis Silva E a sua filha Kézia Lima Cantando Luta Luta As pedras na estrada Você já encontrou Quantos são os problemas Dilemas que a vida Dilemas que a vida lhe traz Quantos são os dilemas Já não aguentos? Já não aguentam mais O seu coração no peito Parece até explodir Você já não aguentos Você já não tem mais forças Quer desistir Irmão ainda tem jeito Nem tudo perdido está É hora de deixar Deus De você cuidar Deixa Deus cuidar Vai, vai, vai em frente Vai, vai em frente A vida que não tem luta Não tem vitória Vai, vai em frente Pois pra tudo que vencer Deus garante a glória Cantor Denis Silva E a cantora Kézia Lima E o seu coração no peito Sem luta não tem vitória No programa Juntos Venceremos A TV Sinec Canta, meu filho Ou seja, não tem mais forças Quer desistir Irmão ainda tem jeito Nem tudo perdido está É hora de deixar Deus De você cuidar Deixa Deus cuidar Vai, vai em frente Vai, vai em frente Vai, vai A vida que não tem luta Não tem vitória Vai, vai em frente Não desista, vai Pois pra tudo que vencer Deus garante a glória Vai, vai em frente Vai, vai em frente Vai, vai em frente A vida que não tem luta Não tem vitória Vai em frente Vai, vai em frente Pois pra tudo que vencer, Deus garante a glória Pois pra tudo que vencer, Deus garante a glória Bonito demais, oh glória, rapaz como você canta De que é essa música? Essa música é do Zé Marcos Zé Marcos, eu conheci essa voz Zé Marcos e Adriano Bonita essa música demais, rapaz Maravilha, nesse CD novo? Nesse CD novo Que maravilha, que coisa boa Tem melhor do que essa ainda? Todas Todas são boas Vamos ouvir mais uma? Vamos ouvir mais uma Depois eu falo contigo, agora quero ouvir você cantar Na tela da TV Cineco, programa Juntos Venceremos Denis Silva e Kézia Lima Deus eu tentei encontrar um amor verdadeiro pro meu coração Em mil caminhos andei e no fim me perdi numa triste ilusão Sozinho, desanimado, eu vi a esperança me abandonar Em minha vida só tinha razões pra chorar Quando encontrei seu amor descobri minha razão de viver Foi tão bonito senti seu amor transformar meu ser Agora vive no meu coração e nunca mais vai sair Sei que é amor verdadeiro que Deus tem por mim Ai, 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 coração Esse amor já grudou em mim Ai, 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 coração Esse amor não vai ter mais fim Ai, 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 coração Esse amor é o que sempre quis Cantor é o que sempre quis Ai, 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 coração Esse amor só me faz feliz Ao vivo Na TV Cineco Você está no programa Juntos Venceremos Cantor Denis Silva Cantora Kézia Lima Noidoto Bonito com a Jesus Quando encontrei seu amor descobri minha razão de viver Foi tão bonito senti seu amor transformar meu ser Agora vive no meu coração e nunca mais vai sair Sei que é amor verdadeiro que Deus tem por mim Ai, 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 coração Esse amor já grudou em mim Ai, 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 coração Esse amor não vai ter mais fim Ai, 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 coração Esse amor é o que sempre quis Ai, 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 coração Esse amor só me faz feliz Ai, 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 coração Esse amor já grudou em mim Ai, 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 coração Esse amor não vai ter mais fim Ai, 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 coração Esse amor é o que sempre quis Ai, 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 coração Esse amor só me faz feliz Ai, 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 coração Esse amor só me faz, só me faz Feliz Eita dupla do coração apaixonado Rapaz, e que coisa linda Denis Silva e Kézia Lima Nós vamos agora a um comercial Daquele que eu sempre falo Para você que é rapidinho Os meus comerciais não demoram Mas antes disso eu quero mandar Um abraço para o pastor Pastor que está nos assistindo agora Lá na cidade de Sumaré Na cidade de Sumaré Pastor, um abraço para você Pastor, que Deus abençoe Pastor Márcio Espigares Da Igreja Mundial do Poder de Deus Onde eu vou estar lá Dia 14 de Abril Pastor, que Deus abençoe Tua vida em nome de Jesus Um abraço também para o pastor Pastor Célio Onde eu estou daqui a pouquinho Meu amado, saindo daqui Vou para casa tomar banho Trocar de roupa E trazer uma mensagem Um louvor bonito lá na igreja Resgatando vida Pastor Célio Ali em Guaianazes, São Paulo E um abraço também Para o pastor Valdeci Nunes Que vai estar comigo hoje e amanhã Também lá em Taboão da Serra Às 7 horas da noite Na igreja da Santíssima Trindade Um abraço para todo mundo E um comercial para você Que está em casa E eu já volto em nome de Jesus Atenção pastores Cantores e pregadores O programa Juntos Venceremos Na apresentação do pastor Manuel Calisto Abre espaço para você Divulgar o seu ministério Quer divulgar a sua igreja local O seu livro Seu CD Ou DVD Telefone e WhatsApp 9 50 69 85 36 Programa Juntos Venceremos Deus E aí Música Programa Juntos Venceremos Com o pastor Manuel Calisto Todos os sábados das 13 às 14 horas Na TV Cinec Voltei no sofá amarelo, voltei Olha eu aqui de novo Gente, eu não falei que é rapidinho É rapidinho, rapidinho o meu comercial E agora eu quero ver aqui Hoje eu não vou ler mensagem porque hoje eu quero Dar bastante oportunidade aqui Para esses cantores que vieram de longe Mas talvez tenha algumas aqui Que se a gente não falar o povo fica bravo com a gente Irmã Jussara Irmã Jussara, ela mandou uma mensagem aqui Deixa eu ver aqui o que é que está dizendo Estou aqui ansiosa pelo início do programa Aqui foi antes que ela mandou Já era 1 e 3 Quem estava atrasado era eu Boa tarde, boa tarde, boa tarde Quero ver ao vivo a senhora Lúcia Olha, irmã Ela é lá de... Vamos ver de onde que ela é Eu sei que ela existe em algum lugar desse mundo É a cantor, é a irmã Jussara Do Sul Ela é lá do Sul Eu nem sei onde é que fica o Sul Também não me interessa não Senhora Lúcia Um abraço aqui para ela Está mandando aqui Glórias a Deus Tal, tal, tal Muito lindo Deus abençoe Diz aí meu amigo da maior caliça Que é muito Ministério Bom, está aqui em Porto Alegre Não sei lá o que foi caliça Deus abençoe você, viu Glória O nosso irmão Barbosa Lá no Pernambuco Um abraço Que Deus abençoe Barbosa Também aqui Tem comigo aqui Vamos ver quem está aqui Ô, Elisane Mansu Elisane Mansu Lá no interiorzão de São Paulo Lá no litoral Um abraço para ela Que Deus abençoe Cantora Aécio Batista Está comigo hoje Cantora Aécio Batista Lá de Guarulhos Hoje ele está comigo em Guaianazes também Glórias a Deus Cantora Ontem à noite fez uma agenda Comigo Deixa eu ver se eu acho aqui a data Que eu te mando agora minha querida Um abração para você O programa sim Isso mesmo Dia 27 de abril Aqui a cantora Deixa eu ver o nome dela aqui Cantora Rosane Veloso Ela é de onde Senhor Jesus Ela falou aqui de onde era Mas não lembro mais não Lembro mais não Só Deus na minha vida Muito bem E quem mais está mandando mensagem para nós aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos achar aqui Oh glória a Deus É de Leusa Minha irmã lá no Pernambuco Um abraço para você Que Deus abençoe Cantora Sara Governo No Rio de Janeiro Valdeci Ou melhor Valdir Messias Lá em Goiás Um abraço Valdir Messias Que Deus abençoe Cantor Luciel Glórias a Deus Ruth Vaz Eita Ruth Vaz Acessora Deus abençoe Pastor Valdeci Um abraço para você É muita gente Ailton Santo Também Deus abençoe você Pastor Marcio Já mandei aqui Abraço para ele Cantora Sandra Martins Que Deus abençoe Cantora E creia Oh glória Vai estar sábado Aqui conosco também O cantor Valdir Gonçalves Um abraço para você Meu amigo Glórias a Deus Cantor Enoque de Deus Também Que vai estar aqui Eu só não lembro a data Agora Cantor Abençoado Pastor Daniel Dias Em Guaianás Um abraço para tu Pastor Fernando Franco Também no interior de São Paulo Lourdes Gente não dá não A Dirce A Dirce está com o programa aqui ainda A Dirce está aqui Oh glória a Deus Um abraço para a Dirce Lá em Maringá Não é direção Lá em Maringá Um abraço para você Minha querida Olha Não manda mensagem para mim mais não Que eu já estou até com raiva Desse celular Mas Daqui a pouquinho A gente volta Em nome de Jesus Louvando E Conhecendo agora A história Desses Cantores Abençoados Quero começar Com o Denis 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 Silva É isso mesmo? Isso mesmo Denis Silva Denis com Y Isso Maravilha Tu é de onde Denis? Eu sou da Bahia Oxente bichinho Tu é da terrinha É de Itabuna Itabuna Manda um abraço para esse povo lá Manda nem a paz do Senhor Eu vou te desejar A mãe que tu já vive na paz Pois é É isso mesmo que eu ia falar Aproveitar aqui E mandar um abraço A toda minha família Na Bahia Itabuna Porto Seguro Onde eu estive há pouco tempo Na cidade de Santa Luzia também Estão todos ligadinhos Na TV Sineg Um abraço para todos vocês Aí da Itabuna Bahia Terra do Paulo Araújo Glórias a Deus Cantor Cantor Denis Você tem quanto CD gravado? Seis? Estou lançando o sexto Sexto CD? Que a gente canta também E esse que você está cantando agora É o novo sucesso O novo que Para a glória de Deus Nós encontramos Um empresário que nos achou Depois de um ano Estava viajando E ele nos procurou Tem gente que para no meio Se tu tivesse parado no quinto Tu não gravava o sexto Com o empresário Pois é Eu assinei um contrato Tem que ser perseverante No quarto disco Acho que o Brasil conhece O Cleito Lazzarini O diretor da São Livre Assinei três anos Mas uma fatalidade Depois de dois meses de contrato Ele veio a falecer Passou na Record E foi uma tristeza muito grande Principalmente para você Que tinha fechado o contrato com ele Mas me desanimei um pouquinho Mas Deus me deu força novamente Não, mas por que você desanimou Se quem morreu foi ele? Pois é Fazer o que, né? Não tem por que desanimar Estava tudo acertado E de repente Foi embora É, mas aí Deus preparou um outro Que é o Fernando Né? Ele é do interior de São Paulo E agora está com você? Assinamos dois anos Fernando Filha Fernanda Empresário Fernanda Glória a Deus E aí vocês estão juntos Está dando certo Certo Sua filha, Kézia Tem um microfone Passa o microfone para a Kézia aí E a Kézia Quantos anos a Kézia tem? Não pode ficar, irmã Seara Pode ficar 22 A paz do Senhor Jesus Primeiro lugar Fala naquela câmera ali Eu falo nessa Tu fala naquela E o povo ouve a gente Você 22 anos? É o primeiro CD com seu pai? Sim Mas eu ganhei um concurso em 2015 E eu gravei um sozinha Ganhou o concurso Gravou um sozinha E aí? Mas o que é que eu te falo? Você gravou e desistiu? Como que ficou? Não, estou com os dois Com esse Qual que é? Esse aqui? Esse é o seu É o que eu ganhei o concurso E daí presentearam com esse CD Foi Lindo, maravilhoso aqui O CD da Kézia Lima Glória a Deus Fez uma produção bacana aqui Gastou mais dinheiro com o CD Que coisa linda E aí você Quanto tempo tem esse CD? Ah gente Ele chegou dia Agora Esse chegou agora É Esse é o que você gravou só Do concurso que eu ganhei Maravilha Muito bom Esse não me deram de presente não Glória a Deus Olha, está vendo gente? Olha, eu sempre falo no meu programa E vou falar de novo Duas coisas que eu não tenho Minha esposa fica brava Quando eu falo isso Mas ela Por mim ela pode Pode ficar brava Gente, fica Ela está em casa Eu estou aqui Eu posso falar Duas coisas que eu não tenho É dinheiro e vergonha É Duas coisas que eu não tenho Dinheiro e vergonha Dinheiro eu vivo correndo atrás Rapaz E vergonha eu não quero ter Porque se eu tiver vergonha Eu não faço programa com esse povo Se eu tivesse vergonha Eu não pedi o CD para o rapaz Pedi e ganhei na hora Ao vivo e a cores na TV Sineca E manciaram daqui a pouco É com ela Glória a Deus Então aqui a Kézia Tem um CD novo E agora está com esse Com você Que é Não tem ele aqui ainda Ah, você me falou Que estava saindo as músicas Pega o microfone Fala no microfone, rapaz Ele está O CD está Está para sair Está para sair O povo está te vendo Então cuidado Esse é o projeto Que a gente tem em mente E que o empresário Ele pegou E vai lançar Acredito daqui a uns 3 meses 4 meses Glória a Deus Mas está saindo quantas músicas Está saindo 10 músicas Maravilha Agora eu quero com a irmã Siaura Lúcia Siaura Lúcia Diretamente de Tubiara Goiás Amém Tudo bem com a senhora? Graças a Deus Tudo bem Eu já desejei a paz várias vezes Já falamos ali A senhora louvando Lá em cima também No camarão Já conversamos Já abraçamos Já matamos a saudade Nos conhecemos Para mim é uma honra muito grande Ter conhecido o senhor Um pastor Um homem Abençoado por Deus Que tem ali assim Me apoiado Os louvores Me dado essa oportunidade Diante de Deus De estar aqui juntos Aqui adorando a Deus Para mim é um privilégio muito grande E antes de mais nada Também eu quero Mandar um alô Para minha filha Manda e olhe naquela câmera Lá e pode mandar Todas minhas netas Letícia que está aqui comigo Daqui a pouco Esse povo vai aparecer tudinho Amém Juninho Eu não mostro agora Para eles não ser sequestrados Depois eu mostro Amém No final Então pastor É isso aí Glórias a Deus Quanto CD gravado? Quatro CDs? Pela bondade de Deus Sim Quatro CDs Aqui eu estou com um Esse daqui A senhora já me deu Já sim O segundo lançamento É esse aí O grande cirurgião O segundo O grande cirurgião Que vai vir Em breve O clipe também Para estar aqui Passando aqui A gente passou aqui O rei do mundo Rei do mundo Mas é bonito demais Aquele ali Em breve vai vir Em nome de Jesus O grande cirurgião Olha a direção da TV aqui Ela tem o coração de perda Você sabia ou não? Amém Mas na hora que tocou Aquele clipe Ela se derreteu todinha Falou nossa Que música bonita Que voz bonita Sério mesmo Sério mesmo Aquela moça bonita ali Isso é Deus É Deus né É Deus tocando O dedo do Senhor Tocando Glória a Deus Eu tenho orado muito Pela TV Cineco Para que ela permaneça Com essas oportunidades Para que a gente conheça Esses talentos De longe Que vem aqui né E a gente fica muito feliz Irmã Ceaura Esse qual que é? Esse é o último lançamento O último lançamento Ele levanta e anda Aí nesse trabalho Não tem nenhuma composição Minha não Meu também Do Senhor também Meu Jesus Cristo Deus tocou no meu coração Agora eu vou pôr uma loja de CD Amém Já vou pôr uma loja de CD Porque o que eu ganho de CD Meu Deus Não vou nem Vou pôr uma loja de CD Esse é o primeiro Amém Põe mesmo É porque aí eu vou vendendo CD E vou sobrevivendo Isso é bom Que vai Até nos ajudar né Glória a Deus Vamos lá Glória a Ciaura Lúcia Terceiro CD Esse aí foi o primeiro lançamento Ah o primeiro lançamento A foto parece que eu já estou lá na glória né Não aqui você Nossa você está mais bonita hoje Amém Aqui você está aparecendo com Eu estou lá na glória Ana Maria Braga aqui Oh Está aparecendo Amém E aqui qual que é esse aqui? Fala para mim Esse aí foi o quarto lançamento Foi o terceiro lançamento O terceiro É meu também Também Então os quatro são meus Pronto Mais um da Kézia Faltou do Denis Está vendo? Não mas Deus provou Vamos orar por ele Vamos orar por ele Ele vai estar aqui Todos os lançamentos dos irmãos Em nome de Jesus Ele vai vir aqui Fazer o lançamento dele aqui Em nome de Jesus Eu vou passar o telefone Da cantora Senhora Lúcia Porque eu quero Finalizar o programa hoje Com você cantando Você vem de tão longe né Vem de ter o nome do Senhor Jesus E eu quero Dá produção para a Kézia cantar ainda? Dá Aqui Meu Deus Pensa numa hora que rende é essa Aqui eu estou com o telefone Da cantora Siaura Lúcia Diretamente de Tubiara Goiás 6498159 3182 64 é o prefixo 9 64 prefixo 9 8159 3182 De novo 64 Prefixo da cidade de Tubiara Goiás Do estado E o 9 Que é para atrapalhar o resto 8159 3182 Cantor Denis Pega aí o microfone um pouquinho Deixa eu ver se teu telefone está certo aqui O Denis está aqui com o telefone também Com o CD novo O empresário novo Fernando Isso mesmo Um abraço para o Fernando de que? Fernando da Silva Ramos Pronto Deve ser esse aí Fernando Calisto E aqui está o telefone do empresário Você vai ligar e vai falar com ele Esse é o WhatsApp dele 18 Que é o prefixo Isso mesmo 18 9 9104 0158 Está certo? Isso mesmo 9104 0158 WhatsApp do empresário Fernandes Também 18 9 9187 6029 Isso mesmo Fala direto com ele e agenda para você louvar a Deus na igreja Isso mesmo Tem tido muitas agendas? Tem saído? Como é que tem sido o seu trabalho? É Olha A gente A gente tem algumas agendas Que ainda era por conta da gente mesmo Estamos cumprindo Inclusive hoje estamos em Mauá No centro de Mauá Daqui para frente é só com o empresário Ele está agendando Glória a Deus Maravilha Vou fazer três perguntas para cada um aqui rapidinho A gente vai louvar Três perguntinhas para você O que você gosta de fazer na hora mais vagas da tua vida Quando você não está trabalhando Quando você não está compondo O que você gosta mais de fazer? A gente sempre vai visitar os amigos Vai visitar os amigos A família Vai no shopping É verdade Qual é o livro que você mais gosta de ler? A Bíblia Sagrada A Bíblia Sagrada E o prato preferido do Cantor Dênis? Feijão, arroz e farinha Coisa de baiano Coisa de baiano Maravilha Passa para a Imã Seara agora Imã Seara Qual é a pessoa mais importante na sua vida? Primeiro Jesus Cristo na minha vida Depois da minha família Jesus é o primeiro Agora eu quero uma pessoa da família É um desafio Meu Deus Meu Deus do céu Meus filhos Minha família Não, eu só quero um Só um? Só, eu não quero nem saber Só quero um Você dizia que era a neta Que te trouxe para cá No momento Até posso falar Que sim, né? Gente, é brincadeira Eu sempre faço uma pegadinha com aqui Todo mundo é importante Na vida da Imã Seara Viu? Os netos Os filhos Os amigos, né? Os parentes Birnet, trataran Não tem tudo, já não tem? Só bisneto Eu quero alcançar da taraneta Se Deus quiser Em nome do Senhor Jesus Qual é o prato preferido lá em Goiás da senhora? Olha, o prato preferido lá em Goiás É o frango com pequi Frango com pequi Sabe o que é isso, André? Sabe A direção sabe Eu não sei o que é isso, não Vamos agora Mas sim O livro que a senhora mais gosta de ler? A Bíblia Sagrada O cantor que a senhora mais gosta de ouvir No meu gospel Meu Deus, tem tantos Que eu não Eu falaria se dissesse um só Então eu vou falar o meu agora Na tela da televisão Programa Juntos Venceremos A cantora que mais eu gosto de ouvir É Kézia Lima Opa Isso é muito bom Não tente me dizer que foi tranquila a jornada Não queira me fazer acreditar no que não é real É fácil pra quem está olhando da plateia Mas pra quem já vivenciou na própria pele Sabe o preço da conquista Bem sei que por muitas vezes você quis parar Mas hoje você agradece a Deus por não deixar O tempo, o teu inverno parecia não ter fim Mas insistente caminhou sem desistir Pois toda luta sempre tem um fim Estava dentro, estava em teu DNA Estava escrito, estava no teu olhar E ninguém podia te parar E da vitória estava muito mais que certa Que a bênção do Senhor viria pra você Valeu a pena Valeu a pena esperar pra viver Valeu a pena Toda luta que você passou Valeu a pena Esperar no tempo do Senhor Você foi provado Por Deus aprovado Em tudo que passou Hoje pode dizer Sou mais que vencedor Valeu a pena Esperar chegar a tua hora Valeu a pena Cada passo em tua trajetória Hoje o teu passado existe apenas na memória Hoje a tua vida É de vitória em vitória Estava dentro, estava em teu DNA Estava escrito, estava no teu olhar E ninguém podia te parar E ninguém podia te parar E da vitória estava muito mais que certa Que a bênção do Senhor viria pra você Valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena Sou mais que sou mais que vencedor Sou mais que vencedor Museu a pena Valendo a pena Esperar chegar a tua hora Valeu a pena Valeu a pena É de vitória em vitória Hoje a tua vida É de vitória em vitória Cantora Kézia Lima, que benção, esse louvor é seu? Não, é... Do seu CD, liga o microfone, põe na... Isso, é do seu CD novo, mas o louvor não é seu, é composição de... Vamos falar o nome dos compositores também, né? O nome dos compositores... Denner de Souza Denner de Souza? Denner Denner de Souza Ah, eu tenho um amigo compositor, né? Compositor do Elia Silva também Que é o Denis Santana, conhece? Denis Santana Gente boa demais E você, o seu telefone de contato é o mesmo? É o mesmo É o mesmo Então vamos passar aqui rapidinho Vamos atrapalhar aqui O cantor Denis Silva e a cantora Kézia Lima, né? O telefone é isso aqui 18991040158 18991876029 Certinho? Cantora Senhora Lúcia Querida, Deus abençoe em nome de Jesus Amém E a gente se vê no camarim daqui a pouco Vem pra cá, cantora Senhora Lúcia Pra louvar Quem que vem agora? Qual que é agora? Qual é o título da música agora, minha filha? Deixei ali com as meninas Deixou com as meninas Faixa 1 É, isso mesmo Faixa 1 É, levanta e anda Levanta e anda com a cantora Senhora Lúcia No programa Juntos Venceremos Deposição de Daniel Silva Abreu Amém No programa Juntos Venceremos Amém Foram 38 anos Procurando a solução Em cima de uma cama Condenado a sofrer Era levado ali Colocado junto ao tanque Esperando anjo Mover as águas Pro seu milagre Pro seu milagre receber Mas porém passaram os dias E também passaram anos Nada acontecia Ai meu Deus As forças se acabando Ninguém ali pra lhe estender a mão Tirar ele daquela situação Se sentia humilhado Em meio à multidão Um certo dia Jesus Passava ali E quando viu a cena Chamou-lhe a atenção Disse pro paralítico Queres ficar sã? Olha na tela Da TV Sinec Essa família abençoada É família Da cantora Sialda Lúcia Que maravilha Que naquele dia Jesus estava ali Pra lhe curar Programa Juntos Venceremos Da TV Sinec Levante e anda Oh maravilha Não fala em cama não Eu cheguei em casa Seis horas da manhã hoje Se você falar em cama Eu vou querer dormir Daqui a pouquinho Guaianazes Na igreja Assembleia de Deus Regatando vida Cantora Sinalda Lúcia Chegou o fim Amém Mas eu queria finalizar Com esse Tá ligado aqui a fera? Tá Eu queria finalizar Com esse rosto lindo aqui Por isso que eu pedi Você cantar Vem aqui Denis Silva Rapaz Vem pra cá Kézia Lima Vem pra cá Também Vem pra cá Vem pra cá Porque Ricardo Terada Rapaz Tá lá em cima Nos assistindo E deve estar bravo Comigo Porque eu ainda não terminei Mas Você gosta também De Terada Você assiste lá Muito sábio É inteligente Aquele homem é mais sabido Do que eu Eu sou Eu sou Nodestino Nodestino é besta Nada Eu sou muito sábio Também Eita glória Esse é o programa Juntos Veceremos Olha aqui Denis Silva Dê a sua saudação final Rapidinho Pra gente ir embora Eu sou grato a Deus Por esse momento Viu Muita felicidade Por estar aqui No programa Juntos Venceremos E peço a Deus Que toda a direção Da TV Cinex Seja cada vez abençoada Glórias a Deus Kezia Lima Eu faço das palavras Do meu pai A minha Glória Irmã Ciaura Ciaura Lúcia Agradeço a todos vocês A nossa amiga Câmara Que é diretoria Dessa TV Tão maravilhosa Que me deu Essa oportunidade Muito obrigado Queridas Em nome de Jesus Que está aqui Apresentando Com o pastor Com o pastor Manoel Calisto Entrevistas Cantores E uma palavra de fé Ao seu coração Volte a nos assistir No nosso próximo programa Programa Juntos Venceremos Com o pastor Manoel Calisto Tudo